Item número 3. Processo 48.500.055.38.2017-52. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do submódulo 10.6 dos procedimentos de regulação tarifária, ou PRORET, relativo à coleta de informações periódicas no âmbito da distribuição de energia elétrica. O relator, diretor Reibio Barros dos Santos. Em outubro de 2013, foi aberta a chamada pública 018 de IPD Projeto Estratégico, o CIASE, que consiste num sistema de inteligência analítica do setor elétrico. E esse projeto estratégico teve os seguintes objetivos. Criar, organizar e manter os bancos de dados, destacando-se base de dados dos consumidores de distribuição, cadastro nacional de distribuição, CND, com informações que possam atender agentes do setor elétrico e processo da ANEL, racionalizar informações do setor elétrico, reduzindo amiguidade e redundância, promover a auditoria social por meio de ampla divulgação de informações públicas, maior integribilidade das tarifas com apresentação de fatores de impacto nas faturas em audiências públicas ou tarifa final aplicada, prover ferramentas de inteligência analítica com o objetivo de gerar relatórios e efetuar análise que atendam processos que utilizem dados do setor elétrico, fomentar pesquisas e desenvolvimento, subsidiar a tomada decisão dos investidores do setor elétrico, subsidiar a definição e acompanhamento de políticas elaboradas pela administração pública, e, finalmente, subsidiar o desenvolvimento de inteligência empresarial, incluindo estudos de impacto regulatório e garantindo o mecanismo de controle regulatório da tomada de decisão. Na primeira etapa do projeto, foram estudadas as expectativas do setor elétrico e dos usuários de serviços com relação à publicidade das informações. Ademais, foram definidas variáveis disponíveis no banco de dados das distribuidoras na forma de microdados de unidades consumidoras. Atualmente, está em desenvolvimento a plataforma de recebimento das informações enviadas pelos agentes como parte da segunda etapa do CIASE, iniciada em fevereiro de 2017, com prazo de conclusão até fevereiro de 2018. E, para aliar a pesquisa à aplicação, propõe-se definir as variáveis do banco de dados de modo a melhor aproveitar a plataforma do CIASE. Inicialmente, como parte do CIASE, foram apresentadas pelos pesquisadores as possíveis variáveis que constituíram as informações relacionadas ao processo de medição e faturamento da distribuição, tendo como requisito a granularidade dos dados que permite identificar a unidade consumidora. Em 31 de julho de 2017, foi aberta a audiência pública de número 06 de 2017, que disponibilizou a nota técnica 230 da SGT e SGI, contendo as variáveis do Cadastro Nacional de Distribuição, CND, definido no âmbito do projeto CIASE e discussões internas entre as unidades organizacionais. A partir dos resultados da referida audiência pública da API, a SGT consolidou uma proposta de minuto do submódulo 10.6 do PRORETE, que trata das informações periódicas no âmbito da distribuição de energia elétrica, com vistas a subsidiar processos da ANEL, bem como demandas de outras instituições públicas, em busca de economicidade de recursos e para atender às exigências da lei de acesso à informação. A fundamentação da proposta, a minuto, constam da nota técnica 353 da SGT, elaborada em 21 de novembro de 2017. O processo foi encaminhado à diretoria, tendo a minuto sendo distribuída em 27 de novembro de 2017. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta pela abertura de audiência pública. Os termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. A resolução normativa 674-2002 estabeleceu os procedimentos para a implementação do sistema de acompanhamento de informações do mercado para a regulação econômica, o SAMP. Passados cerca de 15 anos de implantação do SAMP, a demanda por informações aumentou significativamente, tanto em complexidade quanto em quantidade, ao tempo em que se observa evolução, evoluções de software e hardware, mudando o paradigma de forma como utilizamos a informação. A Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.527, de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 2012, ampliou substancialmente as demandas por informações. Dentre as diretrizes da lei, está a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações e desenvolvimento de controle social da administração pública. Por outro lado, o Decreto nº 8.777, de 2016, instituiu a política de dados abertos do Poder Executivo Federal. Dentre os objetivos, destaca-se fomentar o controle social e desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambientes de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviço público para o cidadão. E fomentar a pesquisa científica de base empírica sobre a gestão pública, os quais alinham-se ao objetivo do Ciasse. Com o advento do Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016, que dispõe sobre o compartilhamento de dados da administração pública federal, ficou estabelecido que os órgãos e as entidades da administração pública federal que forem detentoras ou responsáveis pela gestão de bases de dados oficiais disponibilizarão aos órgãos e às entidades interessadas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, o acesso aos dados sob sua gestão. Por meio da Resolução nº 1 do CNPE, emitida em 11 de janeiro de 2017, foi instituído o Comitê Gestor de Informações Energéticas, o CGIE, com a finalidade de garantir a integração, coerência, qualidade e oportunidade de informações e estatísticas energéticas necessárias à formulação de políticas e ações para o desenvolvimento sustentável do país. O CGIE é composto por diversas instituições, incluindo o Ministério da Energia e a ANEL. O Decreto nº 9.022, de 31 de março de 2017, dispõe sobre a CDE, entre outros temas, dispõe no seu artigo 24, sobre a publicidade das informações de beneficiários dos gastos cobertos por encargos setoriais, demonstrando que o controle das informações individualizadas é tendência para o controle social dos recursos públicos, incluindo as subvenções de subsídios do setor elétrico. Dessa maneira, nos últimos anos, foi intensa a mudança na diretriz da governança e no controle das informações do setor público, evidenciando a sua importância para o desenvolvimento da administração pública. Além disso, conforme a análise do impacto regulatório, o AIR realizado pela SGT, foi identificado como problema a descentralização das informações do setor elétrico, o que, por vezes, implica em redundância e ambiguidade. E, nesse contexto, avaliou a superintendência que é justificável a intervenção regulatória com vistas a garantir a devida qualidade à informação utilizada como subsídio de processos escritos, como a definição das tarifas. O formulário de análise do impacto regulatório, o AIR, preenchido pela superintendência, deverá ser disponibilizado juntamente com a documentação da audiência pública. Com relação à proposta de informações periódicas, e considerando o exposto no item 3.1, alinhado à tendência de maior e melhor controle das informações, está sendo desenvolvida a plataforma de recebimento de dados, o CIAS, restando a necessidade de definição e consolidação das informações, de modo a racionalizar os pedidos de informação. Em síntese, as informações serão solicitadas de forma detalhada, centralizada, unívoca, com o objetivo de fazer uma interface entre processos regulatórios da distribuidora, dar publicidade das informações, elaborar pesquisas e estudos, incluindo a definição de políticas, e também a realização de auditoria social da informação. Dessa forma, além de uso para processos internos, as informações poderão ser utilizadas pela sociedade, incluindo instituições públicas, agregando valor às atividades da agência. E para a seleção preliminar das informações necessárias, foram consideradas questões como a falta de padronização das informações entre distribuidoras, a diferença de procedimentos comerciais decorrentes de regras das fazendas estaduais, e dessa forma foram definidas como algumas premissas. Primeiro, obter informações com maior gradualidade possível, dado o estágio atual de desenvolvimento do software e hardware, que possibilita a conservação das informações e ampliação do atendimento ao maior número de processos, priorizar informações disponíveis nos sistemas comerciais da distribuidora, evitar solicitação de variáveis derivadas de outras bases ou já disponíveis em banco de dados da ANEL, solicitar informações úteis e utilizadas de forma habitual, dado que o layout pode ser redefinido tão logo a necessidade seja concretizada, e priorizar informações já regulamentadas sem ambiguidade de definição e utilizadas de modo a atuar em processo da ANEL e indicação de variáveis futuras de modo pragmático. O escopo do Cadastro Nacional de Distribuição CND decorrente da discussão e do âmbito do Ciasis foi definido e disponibilizado na audiência para o público interno, o 06 de 2017, e no caso do CND, as tabelas foram definidas de forma não relacionadas, não relacional de modo a primar pela plasticidade do banco de dados. considerando que o projeto foi a finalidade de 2019, com previsão de um ano de teste, propõe-se agregar as informações conforme a tabela 1. Portanto, na tabela 1 nós estamos apresentando as variáveis, as classes de variáveis a serem implementadas. Adicionalmente, as informações do CND foram agregadas, as informações já encaminhadas pelo CCE, ONS e distribuidora, utilizadas no cálculo da conta de compensação de variação de valores dos itens da parcela A, CVA parcela A. Tais informações são encaminhadas de forma periódica, por meio de respostas aos ofícios emitidos pela ANEL, como proposta para a audiência pública, o conteúdo não foi alterado. Posteriormente, ao review das informações da tabela 1, os escopos das informações podem ser ampliados, de forma gradual, e dessa forma, o objetivo da submissão da proposta de audiência pública é receber contribuições sobre as variáveis a serem incluídas, excluídas ou eventual alteração de escopo. E com relação à aplicação, para essa efetiva implementação do submódulo 10.6 de ProRet, faz-se necessário definir as datas de carregamento dos dados, bem como o planejamento para sua utilização. E dessa forma, as informações de que trata esse submódulo deverão ser encaminhadas até 30 de junho de 2018, de forma retroativa, referente ao período de competência de janeiro de 2014 a maio de 2018. A partir de então, os dados devem ser encaminhados mensalmente. Durante o ano de 2018, será realizado um período de teste para informações do CND, item 3.2 do submódulo 10.6 de ProRet, com utilização ainda dos dados do SAMP para os processos tarifários. A partir de 2019, os dados do mercado, o item 3.2 do submódulo 10.6 de ProRet, passarão a ser utilizados para os processos tarifários de definição de encargos. No entanto, a resolução 674-2002 estará em vigor ainda em 30 de 12 de 2019. Por fim, a partir de 2020, o Cias passará a ser utilizado integralmente para os processos tarifários de definição de encargos, incluindo a rotina de cálculo. Diante do exposto que continua o processo de 48.500-005538-2017-152, voto pela abertura da audiência pública da modalidade de intercâmbio documental no período de 7 de dezembro de 2017 a 22 de janeiro de 2018, portanto, 45 dias. Converso de acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de submódulo 10.6 do ProRet, relativo à coleta de informações periódicas no âmbito de distribuição de energia elétrica. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, então, decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental do período de 7 de dezembro de 2017 a 22 de janeiro de 2018, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do submódulo 10.6 do ProRet, relativo à coleta de informações periódica no âmbito da distribuição de energia elétrica. Próximo, viti. Obrigado.